Olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Profecias Bíblicas, Esperança das Nações. Louvado seja o nome de Deus porque você voltou outra vez, porque nós estamos juntos para estudar a palavra de Deus, para experimentar mudanças grandiosas e radicais na nossa vida em direção à vitória. Vamos orar primeiro, vamos pedir a Deus que nos ajude antes de abrirmos a palavra de Deus. Deus tem mais para nós e quer nos encher o coração. Vamos orar agora, vamos falar com o Senhor Deus dos Exércitos. Bendito, glorioso seja o teu nome, Senhor, e em nome de Jesus Cristo, Redentor do Universo, nos colocamos na tua presença para te pedir que nos abençoe, que nos enche o coração, que nos fortaleza, que esteja conosco da mesma forma como esteve com os teus heróis do passado, como esteve com o Senhor Jesus Cristo, como prometestes estar até o último dia da história da Terra. Em nome deste Jesus, nosso Redentor, oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus dos Exércitos, que tem nos dado a oportunidade de estudar a palavra dele. Você se lembra que o livro de Daniel traz com clareza a luta, a luta grandiosa entre o bem e o mal? Essa luta que alcança dimensões cósmicas, que avança por todos os locais e somos como espetáculo para todo o universo, observando a nossa atitude, a nossa escolha, a maneira que vamos decidir, o que vamos decidir? Você está nessa luta, está envolvido de todas as maneiras nessa batalha entre o bem e o mal, nem cuja luta a vitória já é de nosso Senhor Jesus Cristo. Estudamos até aqui todos os detalhes da história da humanidade. Aliás, essa é a história de Deus. Louvado seja Deus, porque é uma história de vitória. E é também a sua história. E nessa história o Senhor Deus está demonstrando como é que é que viveram as pessoas no passado, como ele dirigiu as nações, como provou pelas profecias que ele está entronizado, envolvido, ele está trabalhando, não somente como rei, mas também como pai, envolvido com as pessoas. Meu querido, hoje a história que você vai ver, ela é emocionante. Todas as crianças amam essa história. O livro de Daniel, capítulo 6, Daniel, na cova dos leões. Se você é novo no estudo da Bíblia, talvez essa situação de imaginar alguém na cova dos leões seja algo assustador. Mas imagine um servo de Deus, alguém a quem Deus escolhe. Incrível que a palavra de Deus diz que o fogo não arderá em ti. Nem a água conseguirá submergir você. Que coisa interessante. Por que Deus promete essas coisas? Porque, meu querido, para quem conhece Jesus, para quem se entregou para Ele, a eternidade já começou. Sabia disso? Para quem se entrega ao Senhor, a eternidade já é agora. Já começou a viver como se estivesse vivendo lá. E o Senhor Deus toma posse dessa vida por direito, por amor, por misericórdia. Vamos ler o que está acontecendo aqui. Vamos dar uma olhada. Lembre-se, Daniel tem mais de 80 anos nessa ocasião. Pareceu bem a Dariu constituir sobre o reino as 120 sátapras. Sobre eles, três presidentes, sobre os governadores, sobre os sátapras, que eram os responsáveis pelo reino todo, colocou Daniel como um dos presidentes, os quais a estes sátapras dessem conta, para que o reino não sofresse dano. Então mesmo, Daniel se distinguia desses presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Agora veja que coisa interessante. Há um homem nesta idade, graças a Deus, com essa experiência tão grandiosa, porque alguém não teria experiência maior do que aquele que tem experiência com o Deus eterno. E Daniel tinha esse tipo de experiência, essa qualidade de experiência com o Senhor Deus, o Deus Altíssimo. Querido, eu quero te comentar um detalhe. Sabe por que Dariu queria colocar Daniel como chefe de todos os presidentes do seu reino? Porque sentado no centro do controle do universo, do reino inteiro, de todos os mundos, está o teu pai, e o meu pai, e o pai de Daniel. Sabia disso? E ele buscava conselho com o próprio Deus, e todo aquele que buscar conselho com o próprio Deus, será pela graça de Deus, tido por nesta terra, como sábio excelente, em quem contém toda a sabedoria do céu. Deu uma observada. Então os presidentes e os sátrapas procuraram achar a ocasião contra Daniel, por ciúme, por inveja, a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma nele, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Olha que coisa interessante. E parar para pensar que em Daniel não existia nenhum vício e nem culpa, ainda que as pessoas procurassem. Você sabe, o ciúme e a inveja fazem coisas horríveis com as pessoas. Tenho encontrado pessoas durante toda a minha vida que têm sofrido horrivelmente por serem caluniadas, e essa é uma das grandes armas do diabo, por serem injustiçadas pela língua das pessoas. Aqui é um caso desses. As pessoas ficaram buscando na vida de Daniel por pura inveja, por puro desejo de ciúme, se incomodar a vida de Daniel. Agora veja o verso 5. Então estes homens disseram, Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele no quê? Na lei do seu Deus. E o que aconteceu então? É muito interessante observarmos. Então os presidentes e sátrapas foram juntos ao rei, dizendo, Ó rei Dário, vive para sempre. Agora veja, o início do próximo verso tem uma palavra que é uma grande mentira. Leia aí junto comigo o verso 7. Todos os presidentes do reino, esse é o que os presidentes estavam dizendo na frente do rei. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátapras, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o interdito que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, a não ser a ti, o rei, seja lançado na cova dos leões. Como que eles chegaram dizendo que foram todos se Daniel não estava junto? Era uma mentira. Aliás, as coisas das quais Satanás é o presidente estão sempre envolvidas em muitas mentiras. Algumas coisas de verdade, é claro, ele pincela algumas verdades no meio das mentiras para poder angariar este ou aquele para não ser mentira completa. Ora, continue vendo agora no verso 8. Agora, ó rei, estabelece o interdito e assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas que não se pode revogar. Veja só. Agora, por causa, por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. E veja bem, que interdito era esse? Que nenhuma pessoa durante o espaço de 30 dias devesse fazer qualquer petição ou oração fosse o que fosse a nenhum outro Deus e nenhuma outra pessoa que não fosse ao próprio rei. Olha que coisa interessante. No capítulo 3 de Daniel, nós encontramos ali um ataque direto à lei de Deus. Você se lembra quando Nabucodonosor levantou aquela estátua e naquela estátua todos deveriam adorar a estátua? Isso fere diretamente o mandamento do Senhor onde diz para nós não adorarmos imagens. Agora, aqui no Daniel 6, novamente um ataque à lei de Deus, onde diz claramente que se deveria adorar um homem. Isso aborrece o primeiro mandamento de Deus de forma clara. Daniel podia fazer isso? Queridos, dê uma olhada no que a Bíblia comenta e fala a respeito dele. O verso 10. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, lembre-se que ele era um dos presidentes daquele reino, entrou em sua casa, no seu quarto em cima onde estavam abertas as janelas, para o lado de Jerusalém, e três vezes ao dia se punha de joelhos. Orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Você sabe por que Daniel fez isso? Deixa eu te explicar. Daniel não usava de uma capa de religião. Não era hipócrita. Isso é muito sério. E você precisa entender isso. Você precisa ver que Daniel era um homem sério. Ele era verdadeiro, era sincero no que ele demonstrava. E você precisa fazer isso também. Não ser duas pessoas, uma na igreja e outra nos outros dias normais de semana. Nós temos que ser sempre a mesma pessoa. Oxalá o Senhor Deus pudesse habitar em nós todo o tempo. E quem decide se Deus habita ou não em nós todo o tempo, somos nós mesmos. Continue vendo o que aconteceu então. Então aqueles homens, o verso 11 eu estou lendo do capítulo 6. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Olha que lindo. Então se apresentaram ao rei e disseram, no tocante ao mandato do rei, não assinaste o interdito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem no espaço de 30 dias e não a ti, seria lançado na cova dos leões? Olha só. Respondeu o rei, esta palavra é certa. Conforme a lei dos medos e dos persas, não pode ser revogada. Vija que coisa interessante. Agora veja o verso 13. Então responderam diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá. Veja que ele sempre estava com essa marca. Olha, ele é um daqueles que não é do nosso povo. É um daqueles que é imigrante aqui no nosso meio. Mas louvado seja Deus, que ele carregava este nome de um dos povos de Deus. Olha bem. Não tem feito caso de ti, ó rei. Esse Daniel não tem feito caso de ti, nem no interdito que assinaste. Antes, ele três vezes por dia faz a sua oração. Ai, louvado seja Deus. Que se dizia isso a respeito de Daniel. Eu fico orgulhosa de fazer parte do povo deste homem. Desse tipo de gente. Louvado seja Deus. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel, propôs no coração livrá-lo. E até o pôr do sol, trabalhou muito por salvá-lo. Olha, imagine, esse rei era um bom rei. Ele tentou de tudo, porque ele gostava de Daniel. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabeleça, não se pode mudar. Então, o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Você já pensou em uma situação como essa? E naquela época, os leões eram deixados dias e dias, muitos dias com fome. Assim era naquele reinado. Imagine leões famintos, procurando alguém para devorar, para estraçalhar os ossos. Mas olha o que aconteceu. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Que coisa bonita de ser dita. Imagina o que testemunho que Daniel não havia dado naquele reino, para que o rei pudesse dizer isso de forma tão aberta e tão clara, não é? E continua, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. Imagina o coração daquele rei como ficou doído a noite inteira por causa daquele tipo de situação. Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum. Olha só isso aqui. E não deixou trazer a sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Que tormento que deve ter sido para o rei. Mas olhe bem, perceba, Deus ouviu a oração desse rei? Deus ouviu a oração de Daniel? Olha o que está escrito aqui no verso 19. Pela manhã, olha que interessante, a primeira luz da aurora levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando à cova, chamou por Daniel com voz de angústia. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se a caso que o teu Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar-te dos leões? O que você acha que aconteceu? O que você acha que aconteceu com esse Deus? Nosso Deus é fiel ou não? Olhe bem, então Daniel respondeu ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocente adiante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O verdadeiro servo de Deus também é fiel ao seu país. Você sabia disso? Também é fiel às leis do seu país. Não cruza sinal vermelho, não deixa sujo um local por onde passa, é cuidadoso, atencioso com as pessoas, é pagador dos seus impostos, é cuidador dos detalhes, das leis normais de vivência e de sociedade por onde passa. Assim era Daniel. Ele disse, eu não cometi, sou inocente, não cometi nenhum delito contra Deus e nem contra ti, ó rei. Que coisa bonita, que vida, que exemplo de vida esse de Daniel. Continua o verso 23. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Agora, meus irmãos, a história não fica tão bonita daqui para frente para aquelas pessoas que armaram aquela selada contra Daniel? E quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crerá no seu Deus. Não é bonito ver algo assim? Não te enche o coração, porque crerá no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Querido, querida, se por acaso você tem levantado calúnia contra alguém, se tem perseguido alguma pessoa, é hora de mudar de vida. É hora de mudar de posição, correr para Deus e pedir perdão. Sabe por quê? A calúnia apodrece qualquer lugar. O falso testemunho leva as pessoas para uma cova. É como um pecado simultâneo. É como uma queda simultânea. Ele vai caindo, caindo, até o fundo. E não leva somente ele mesmo, o caluniador, consigo. Leva as pessoas que envolvem a calúnia. Mas deixa impoluta, livre, limpa a alma de quem é caluniado. Você sabia? Pode manchar um pouco a reputação, mas não suja o nome. Presta atenção que coisa interessante. Não suja o caráter. Querido, se você tem trazido alguma dificuldade para alguém, tem machucado o nome de alguém, em nome de Jesus é hora de mudar. É hora de tomar uma posição. Estas pessoas aqui, estes homens que tentaram lançar Daniel numa cova, eles não somente foram lançados nessa cova para serem estraçalhados, as suas mulheres e seus filhos foram com ele. Não é sério isso? Olha e avante o verso 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra. Olha o que ele escreveu. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus, diz Daniel. Porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não pode ser destruído e o seu domínio jamais terá fim. Essa é uma das maiores verdades do universo. O reino do nosso Deus jamais terá fim. Isso não é grandioso? Ele livra e salva. E é verdade mesmo. Deus livra, Deus salva, Deus cuida, Deus ampara, Deus fortalece como um pai, um pai de amor. Opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Louvado seja o nome de Deus. Ele livra do poder dos leões. Foi assim que Dario, que Daniel, desculpe, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Agora percebe bem, o que é prosperidade? Meu querido, minha querida, que tipo de prosperidade você encontra na sua vida? Que coisa interessante a respeito disso. Daniel prosperou, diz a palavra de Deus. Prosperidade para Deus é diferente da prosperidade deste mundo. As pessoas que prosperam no reino do Senhor Deus dos exércitos são aquelas que realmente sabem aonde pisam e o que escolhem. O que você tem escolhido? Você tem prosperado no reino desta terra, na sua vida aqui? Você tem vivido da forma correta? Você sabia que desde o início do mundo, lá desde o começo, o Senhor Deus tinha planejado uma vida espetacular para você, para a sua família? Há seis mil anos, o Senhor Deus tem planejado uma história de vitória para você. Ele tem colocado na sua frente muitos caminhos de imperiosos de felicidade para que você escolha, para que você corra atrás. Infelizmente, muitos de nós não escolhem o correto e ficam sofrendo, caindo para todos os lados, angustiados, sofrendo com os seus problemas internos, lá de dentro da alma e os seus problemas também por fora na sua vida, na forma externa ali com sua esposa, seus filhos, com seu patrão, com sua vida particular. Por que isso? Deus não planejou isso para a sua história. Não foi assim que Deus esperava que você vivesse. Deus esperava que você vivesse de uma forma aberta, clara, feliz. E Deus tem mais para a história de todos os filhos. Se você olhar na história do mundo, quantas histórias bonitas, quantas histórias de felicidade, quanto povo viveu de forma correta. Louvado seja Deus, no reino de Deus não vai haver pouca gente. Vai haver muitas pessoas que foram vitoriosas, assim como Daniel, que no momento da prova elas se entregaram completamente para o Senhor Jesus. Inteiramente. E disseram, Senhor, eu estou aqui. Se me quiseres livrar, aqui estou eu. Se não, também eu morrerei feliz porque fiz a tua vontade. Louvado seja Deus. Daniel descansa. Daniel descansa o sono dos justos e espera a manhã da ressurreição. Mas espera a manhã da ressurreição de forma poderosa, de forma vitoriosa, porque viveu uma vida resoluta, uma vida correta. Eu vou te fazer uma pergunta. Se hoje você falecesse, que tipo de lápide escreveriam a teu respeito? Que tipo de detalhes escreveriam lá na lápide, lá naquela pedra que se escreve sobre as pessoas quando elas morrem? Aquilo se chama epitáfio. O que se escreveriam sobre você? O que teriam escrito sobre Jesus se ele não tivesse ressuscitado? Ele veio para um propósito e de repente se ele não tivesse vencido. O que estaria escrito no túmulo de Jesus se ele não tivesse ressuscitado? Ele só não ressuscitaria se ele tivesse perdido a batalha contra o pecado. O que teria escrito? Louvado seja Deus, porque em vida Jesus cumpriu todos os compromissos dele. Uma vez eu vi algo interessante, muito interessante, lá na entrada de um cemitério. Dizia assim, olha que coisa interessante, fomos o que você é, um dia você vai ser o que nós somos. Será que isso precisa acontecer com todas as pessoas? Será que isso é uma realidade para todo mundo? Eu louvo ao Senhor porque alguns permanecerão vivos até o final. E nós estamos nos últimos dias, estamos na última geração da terra. Deus espera pessoas, representantes do seu reino, que sejam tão fiéis a ponto dos reinos da terra, dos reis da terra, poderem reconhecer a fidelidade nos nossos atos, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Não somente para com o reino de Deus, mas também para com o reino do Deus eterno. Deus tem mais para a sua vida, meu amigo, minha amiga. Deus tem mais para a sua história. Quero modificar a sua vida e fazer de você aquilo que foi feito com relação a Daniel. Uma história grandiosa para ser contada. No próximo capítulo, o capítulo 7, nós vamos ver uns detalhes impressionantes sobre uma das grandes profecias que foi revelada para Daniel. Agora você vai ver sonhos que ele mesmo teve, que Deus deu para ele, mostrando o que aconteceria com as nações. Para Nabucodonosor foi mostrado aquela estátua, não é mesmo? Agora do capítulo 7 em diante, é mostrado estes reinos, só que de forma ampliada, aberta, com detalhes. E no capítulo 8, mais ampliada ainda, com detalhes tão claros que você parece que está ouvindo falar o nome dos presidentes, dos reis, das pessoas que estão envolvidas no reino, nos estados, nos países. É interessante observar. Estas verdades foram escritas para mim e para você, para a nossa família, para todas as pessoas da terra. Converse com seus amigos e com seus vizinhos. Traga as pessoas para que venham estudar junto conosco, para que venham entender a verdade da Bíblia. fale durante esta semana, fale durante o dia de amanhã, fale durante o dia de hoje, converse com todas as pessoas a respeito destas verdades que você tem aprendido. Capítulo 7 de Daniel será o próximo. Lembre-se, peça para nós também o estudo sobre o livro de Apocalipse. Mande para nós as suas cartas, estaremos enviando para a sua casa sem custo algum, para que você possa compreender, entender e estar preparado para quando Jesus Cristo voltar. Agora eu quero orar com você. Quero pedir a Deus que te encha o coração e te fortaleça para que você tenha uma vida tão digna que possam olhar para você e possam ver Jesus Cristo na sua história pessoal. Vamos orar juntos? Eu quero orar com você e sua família agora. Quero pedir a Deus que te encha o coração, que te fortaleça e que te faça vencedor. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai eterno, louvado, bendito seja o teu nome para sempre. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de ter a tua palavra, de ter o Senhor Jesus Cristo, de ter o Senhor que é tão fiel. Muito obrigado, Senhor, por ter ido aquele dia e trancado a boca dos leões. Obrigado, Senhor Deus, porque prometestes que afastaria o grande leão, o grande assassino de todos os tempos, o inimigo, o Satanás de nossa vida. Iria afastá-lo para longe, Senhor, e trazer para bem perto de nós o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e os anjos celestiais. É isso que eu te peço para essas pessoas que estão em casa e que da próxima vez que voltarmos aqui, Senhor, venhamos com uma decisão clara de que pertencemos ao reino do Deus eterno. Em nome de Jesus Cristo, o autor de nossa salvação, eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Deus abençoe você e até o próximo estudo. e até o próximo estudo. Deus abençoe você e até o próximo estudo. Deus abençoe você